Boa tarde, galera! Boa tarde, galera do YouTube Little Girls da Zona West, aqui na rodoviária de Campo Grande. Eu vim trabalhar, já trabalhei, agora estou aqui gravando o meu vlog, o meu vídeo para vocês. Eu estou aqui em Campo Grande. Aí, galera, rodoviária de Campo Grande. Aí, um abraço para todos, tá? Seja bem-vindo ao meu canal, canal da Liriguel. Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que estão nos hospitais, as minhas gordinhas, meus gordinhos, os inscritos do meu canal. Estamos aí, galera? Estamos juntos, tá? Olha, a Liriguel está aí. Vamos lá, galera? Vamos! Vai, galera! Vai! Bota aí o YouTube, hein? Opa! Vai, galera! Vai! Vai, olha, 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 vai! 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 Vai, olha, olha, heard, viu? Vai, olha... Boa! Aí ali, ali legal aí, ó, vai! Ih, aqui é o banheiro, ó! Aí, ó, vai pra fila! Posso ir aí? Posso ir aí? Não, não! Boa tarde, tá? Tamo junto! Ligada do Noete! Vê no meu canal lá! No YouTube, pelo amor de Deus, vai! Bom, não beijo, tá? Tudo de bom, tá bom? Eu também estou aí, tá bom? Tamo junto! Aí, galera! Vai, 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 ó! Estourou, mamãe! Estourou, mamãe! Oi, galera! Vai, vai, vai! I'm in two! I'm in two! A loteria! I'm in two! I'm in two! Onde é o primeiro aí da fila aí? Vai entrar aí! Aí, galera! Loteria de Campo Grande! Tamo junto aqui, hein! Ó, sempre dentro aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai! Aí, galera! Vai! Vai, vai! Vai ali, legal aí, ó! Ó! Vai! Boa tarde! Ai, não! Ai, não! Ai, ai, galera! Ó, ó! Ó, ó! Ai, galera! Me salva! Me salva! Ó, ó! Eita! Arrebenta! Arrebenta! Boa tarde! Meu canal no YouTube! Meu canal no YouTube! Tamo no YouTube! Vai! Vai! Não pode deixar ele pra você, não! Vai pra você, não! Vai pra você, não! Vai pra você, não! Vai pra você, não! Vai, galera! Oi, galera! Ó, o cachorro! Vai te botar! Meu Deus da zona oeste! Valeu! A minha ação! Vai, galera! Tamo junto, tá? Tamo junto, tá bom? Tamo junto, tá bom? Tem importante você colocar você aqui? Não, não! Tem importante não? Não, vou te colocar! Já pra moda! Vem que tem! Eu tô aqui da zona oeste! Ó, tá maravilhoso! Já me peço, já? É por isso! Valeu! Eu te abençoe, tá? Já pra dar moda, né? Olha aqui, ó! Vamos embora! Vai, galera! Aí, galera! Olha! 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 Jata da moda! Olha! Vem no meu canal, mano! Vira o Guelva do Moet! Tá, deixa eu cair isso! Já, já! Tem que fazer o seu olhar! Eu tô... Eu tô... Valeu! A própria aqui, Harry! Tá bom! Ó, vamo junto, né? Tá bom? Vê no meu canal! Tá! Jata da moda, gente! Olha! Jata da moda, gente! Vem, ó! Aí, galera! Vem, ó! Jata da moda, é melhor! Ó, que bem! Ó! Vem, ó! Olha! Qualquer coisa, é só procurar o Jata! Campo Grande Rodoviária! Valeu! Vem no meu canal! Tá bom! Tchau, tá? Tchau! Tchau! Olha, galera! Tamo junto! Vem, ó! Tamo junto! Olha, galera! Viu? Rodoviária de Campo Grande! Aí, ó! Tamo junto, galera! Se inscreve aí no meu canal! Dá um joinha! Ativa o sininho! Tá bom? Tchau! Estamos aí, ali de cabaí, ó! Vai! 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 Até a próxima! Daqui a pouco, ó! Daqui a pouco, ó! Tchau!